Quinta-feira, início do Feste Verão e Jogos de Verão 2018 de Breves. Coordenado pela Prefeitura Municipal de Breves, o evento promove saúde, bem-estar e diversão para aqueles que não viajaram de férias e acabaram ficando por aqui mesmo na cidade. E claro, o verão não poderia passar despercebido. Uma Lampa, TBRBA, meu amigo Marcos Onias. Uma Lampa, galera! Diga! Diga! Bora, Lian! Bora, Isley! Bora, Isley! A abertura foi com muita dança no palco com o grupo de dança Jefferson Coreografia, que animou a mulherada, que colocou a leg e o tênis, que foi para a orla. E bem do lado, a galera do esporte com a bola competiu com direito à torcida e tudo. A Arena de Verão vai receber muitas equipes durante os Jogos de Verão, promovido pela SEMEL. A partir das seis horas a gente põe a bola para rolar e sete horas a academia já está também incentivando todo mundo. Graças a Deus tudo certo, o público compareceu, veio em massa e acredito que daqui para frente vai ser só sucesso. A gente convida a população para vir fazer presente nesses dias. De acordo com o secretário, ainda tem inscrições acontecendo, em algumas modalidades. Sim, em algumas modalidades nós ainda estamos aceitando as inscrições. A gente pede que amanhã a secretaria está à disposição para que as pessoas interessadas vá na secretaria e faça suas inscrições. Aí lá vê quais ainda estão disponíveis para a prática. Nosso festival chegou, abertura oficial hoje, com muita dança, com muita energia. Temos aí a parte do esporte também, o pessoal da SEMEL, né, que está tendo essa parceria aí. E tem muita coisa boa. Hoje é o primeiro dia e eu já deixo o convite, né, para todo mundo participar. Até domingo a gente tem programação. Está animado, está bonito, é verão, é diversão, alegria e descontração. Esse é o Feste Verão 2018.